Não, o carro dela é o que estava, a seta é ligada lá no meu. Olha lá, o carro dela está virando lá, sem seta nenhuma. E eu ia gritar para ela, seta na baliza mesmo. Não, mas eu acho que ela deu seta antes, porque o carro dela piscou duas vezes. Vamos ver se está entrando, se não dá para a gente ver aqui. Está entrando, está entrando. Está entrando, tem que ficar uma certa distância. Aí, olha, estava apitando. Piscou. Está certo. Vamos andar um pouco mais para frente? Vamos. Graças a Deus. Piscou está lá, ligadona na seta. Toda ligada na seta. Olha lá. Ela tem que entrar dentro de uma... Ela tem que entrar dentro de um pauzinho e outro, e perto da calçada. Vamos ver se está mais fiquinho. Acho que se não passar ali, ela já é eliminada. É. Vai ser um pequenininho. Sabe o que aconteceu? Na hora que eu fui engatar a marcha, eu peguei ele com a primeira engatada. É a hora que vem o golpe. Mas eu não já batia o furo. Não. Amém. Amém. Pela vida que a gente está levando, pelo que o seu pai fez com ela, todo o desprezo que ele teve em relação a ela nesse processo de autoescola. Se ela passar, ela vai ser uma heroína. Para começar, ela já é, né? Ela já é a heroína da mamãe. A força de vida da mamãe. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Vamos lá, saiu. Ah, eu posso sim.